Oi gente, tô bem com vocês, tô começando mais um vídeo no canal, hoje tô começando, né, na correria aqui, já tô fazendo comidinha pra mostrar pra vocês, ó, tô fazendo um amenzinho, um feijãozinho, e aqui tô precisando de seca, tô atrasada hoje, né, porque eu fui na cidade, eu gravei, fui na cidade gravar um vídeo pra vocês também, porque eu tô tentando voltar aí e gravar vídeos, tá, em breve ainda terei novidades aí, eu acho que eu vou tá conseguindo gravar mais vídeos pra vocês, mas vou deixar pra falar isso na outra ocasião, mas hoje, gente, é sábado, eu vou gravar pra vocês o vídeo de hoje, tá bom, gente, o meu almocinho que eu tô fazendo, vou mostrar pra vocês, aí depois eu faço exercício ainda, e assim eu vou mostrar pra vocês, tá bom, gente, tá, pretendo soltar os vídeos mais de, é, eu vou, tipo, tá conseguindo gravar vídeos mais no final de semana, tá, pelo que tudo indica, mais nos finais de semana, e posto durante a semana, tá, e não vou garantir o dia certo mais, gente, eu tinha falado, mas eu não consegui, manter, então, vou tá colocando o dia que der, tá, gente, felizmente, eu não vou tá falando o dia certo, vou tentar ver conforme for indo, aí eu vou, aí, quando estiver mais organizado, aí eu consigo falar pra vocês o dia, tá, gente, que eu vou tá gravando pra vocês, tá bom, então, gente, eu vou terminar aqui, eu já volto pra vocês finalizar, pronto, gente, ó, tá pronto, aí, isso aqui é uma batatinha que minha mãe tinha feito, uma conserva, aqui tem uma bisteca com ovo, que meu pai gosta, já é a minha maior que eu furtei pra ele, e eu vou comer linguiçinha com queijo, porque eu gosto mais do que a bisteca. Ai, gente, isso que é paz, ó, tudo limpinho, loucinha lavada, fogão limpo, fogão na verdade já estava limpo, né, que eu tinha limpado ontem, isso me dá paz, e eu estou aqui. Gente, agora eu vou tomar um sorbetinho, pra depois eu fazer meu exercício, porque eu quero perder a minha barriguinha, né, como eu falei pra vocês, eu tô, vou mostrar, né, assim, cada detalhe, assim, né, mostrando, assim, tipo, processo por processo, tá? Tá? Aí eu vou gravar com o meu burguinho, a pouco eu volto a gravar. Música Gente, terminei o exercício, tá que nem espantalho o cabelo, suando, cansado, sumando uma água. Ai, eu cansei, gente, o dia de hoje tá pago. Agora eu vou fazer outras coisas, eu vou editar uns vídeos e fazer outras coisas mais também, e daqui a pouco eu volto, tá? Voltei aqui, gente, tomei um banho, né, depois do exercício, e agora são seis e seis da tarde, comendo uma pizzinha que o Mames fez, pizzinha de calabresa. E é isso, gente, tem um suco aqui também de uva, e daqui a pouco eu volto, tá? Gente, tô voltando aqui só pra finalizar o vídeo, é agora eu já escoviu o dente, e agora eu tô, vou tomar um pouquinho de água aqui, né, minha garrafinha que eu trago pro quarto. E eu já tô tudo de pijaminha, pra me deitar, e vou assistir um pouco de YouTube, e depois eu vou dormir. Então, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, tá? Foi meio curto, porque eu tava meio que na correria, como eu falei, que hoje eu fui gravar outro vídeo pra vocês na cidade, e eu tô tentando gravar o máximo que eu puder pra vocês de novo, tá, gente? Tô tentando botar assim, é difícil achar conteúdo, é difícil gravar sempre, tá? Ainda mais agora, que eu vou botar mais na correria ainda, mas depois a gente se assunta, fica com outro vídeo, e é isso. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau, gente. Amo vocês, meus amores. Amo vocês, meus amores.